Então, Flatone, também teve ações voltadas ao Dia da Água. Estudantes de uma escola municipal realizaram uma blitz educativa para conscientizar os motoristas sobre a importância da preservação ambiental. Aí é com você, Flatone. Quarta-feira, dia 22 de março. Presta atenção nessa faixa aqui. Dia da Água. O que está escrito nessa faixa? Dia da Água. E qual que é a importância desse dia? A importância desse dia é para todas as pessoas beberem água. E se não beber água? A gente morre de tanta sede que a gente tem. E como é que protege? Como é que preserva a água? Não sujando a água. E não sujando nem os rios, mares, nada. O secretário de meio ambiente está aqui? Secretário, a importância dessa mobilização com as crianças? A mobilização começa desde o início do mês que comemora o Dia Mundial da Água. Uma data que foi instituída pela Organização das Nações Unidas, desde 1992. E quando chega no município, a gente consegue dividir as responsabilidades. Não só a prefeitura, mas também a comunidade, a gente tentando conscientizar da melhor forma possível. E os agentes mirins, esses estudantes das séries iniciais do quarto ano, têm uma influência fundamental dentro da casa. Com os pais, com os tios, com a família e com a comunidade no entorno. E hoje, a gente está fazendo esse trabalho de conscientização, onde cada um estudou o tema. Na abordagem de fração de segundos, a gente tem aí o objetivo de levar um pouco mais essa mensagem. Não desperdiçar água, não poluir os nossos córregos, porque acaba influenciando no Rio Todos os Santos. E as pessoas sabem que cada córrego com o nome de Santo, ou Santo Antônio, São Benedito, quando chega no Todos os Santos, que deságuam, esses afluentes deságuam aqui no Rio Principal, na zona urbana, traz um impacto que acaba causando transtornos de décadas. Principalmente aquelas pessoas que construíram, devido à vulnerabilidade social, em área de preservação permanente. E o curso do Rio acaba querendo de volta e traz tragédias com as fortes chuvas. O primeiro passo está dado, tem que ser contínuo. A gente tem feito a parceria com as emissoras de rádio aqui do nosso município. E a gente vai continuar durante todo o ano, batendo nessa tecla, com relação à preservação dos nossos rios e córregos, e também da questão dos resíduos sólidos do nosso lixo. Ok, agradeceu o secretário Lucas Ribeiro pelas informações. Secretário Municipal de Meio Ambiente, a Polícia Militar está aqui no auxílio a Blitz. Só pedir aqui para a gente ver o que o aluno está falando. Nós estamos entregando aqui a água para a nossa preservação da água. Por favor, cuide da água para nós, por favor. Conserve bem a água. Obrigada. Obrigada. Bom, aí a educação, a Blitz que está sendo feita com os motoristas, e só ver aqui com as professoras, o trabalho que foi para poder preparar essas crianças, conversar aqui com a professora. E, bom dia, tudo bem? Deu muito trabalho para conscientizar as crianças sobre essa mobilização? Não, não. As crianças, elas têm essa facilidade para entenderem realmente a necessidade de cuidar da água, né? Preservar a água, porque a água é vida, e nós precisamos dela para viver. O problema é quando as crianças vão passar essa informação para o adulto, o adulto entender a mensagem, né? É, mas eu acho que o ponto chave é esse, passar para a criança, porque ela tem uma força muito grande com o adulto, né? Ok. Agradecer a professora. Então, Polícia Militar está aqui. Agora, veja bem, ô Nicomedes, se as pessoas não respeitarem o que as crianças estão falando, principalmente os adultos, Tenente Soderklane, quem não respeita a água, quem não protege a água, qual que é a punição? Olha, Fantoni, nesse momento de preocupante escassez de recursos hídricos aqui na região, a Polícia Militar de Meio Ambiente, ela atua preventivamente e repressivamente. Vai desde a notificação, a atuação e a lavratura do boletim de ocorrência em casos de crime ambiental. É uma forma também de despertar nas crianças esse interesse por ser um guardião, por ser um protetor do meio ambiente, se tornar até mesmo um policial da área de meio ambiente? Sim, esses alunos, eles são eles que vão propagar essa comunicação com os pais, com os adultos, no sentido da importância de preservar nossos recursos hídricos. Agradecer ao Tenente Alderklane. Bom, Nicomedes, então está aí a situação da necessidade de proteção do meio ambiente, proteção da água e os alunos são muito bons. Os adultos é que tem que respeitar as crianças, viu Nicomedes? E aí Nicomedes, vai uma água aí? Antônio Peixe para o Balanço Geral. Vai uma água toda hora, Antônio. Com certeza, a água é bem-vinda. É, eu gostei da menininha falando que o Dia Mundial da Água é para lembrar que as pessoas têm que tomar água e cuidar da água também, né? Dos mananciais.